Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu bem, foi embora, foi embora e não sei se vai voltar E a saudade nas noites de frio, meu peito vazio virá se aninhar A saudade mata gente morena, a saudade é dor pungente morena A saudade mata gente morena